Música Presidente, eu quero pedir para... Boa noite, presidente. Boa noite, quem nos ouve, nos assiste, o plenário. Pedir para o pessoal da assessoria de imagem e som passar um vídeo, uma atividade que nós tivemos vendo no Maria Luísa, por favor. Música Nós estamos no Maria Luísa, que é o bairro Maria Luísa. Acompanhando uma obra aqui da Prefeitura Municipal. Essa obra é necessária que se faça aqui no bairro, porque quando chove nessa região, fica praticamente essa via principal intransitável. E além disso, está faltando parte principal da galeria fluvial, Boca de Lobo, nessa região. Além de intransitável, nós temos aqui na parte de baixo, nós temos o córrego do Cupim, e esse córrego, essa água, está vassouriano, essa nascente ou essa mina, o Ministério Público e a Prefeitura, buscar uma solução. É a primeira etapa, tem a segunda etapa, que é muito maior também. Então, até o secretário de obras está aqui para a gente dialogar, mostrar o que está sendo feito, a melhoria dessa região. O córrego do Cupim é um córrego importante aqui na cidade, e ele cruza toda a região, vai até no Ribeirão das Cruzes, e tem enfrentado problemas por conta dessa degradação ambiental ocasionada pela erosão, pelo carreamento de detritos. É uma obra grande que está sendo feita aqui. Metade dela nós estamos concluindo na linha de tubos, ainda temos que fazer a Lagoa de Detenção, que é uma lagoa grande que vai aqui, eram duas, a gente conseguiu transformar em uma, em conversa com o Ministério Público, mudamos ela de lugar, que ela era do lado de cima, nós trouxemos para o lado de baixo do linhão, e ficou acertado, mesmo porque com essa mudança, nós economizamos várias bocas de lobo, que não foram necessárias, e deu uma economia de aproximadamente 400 mil reais na obra. Era para ficar em 2 milhões essa obra, por isso que eu falei da economia. Se você somar em metragem linear, isso daqui vai dar mais ou menos uns 1.500 a 2.000 metros de linha de tubo, fora as bocas de lobo, que são dezenas. Então, essa obra é necessária que se faça, então é um ganho para essa região, que estava necessitando, e deixar de afetar o Corre do Cupim, principalmente a nascente, porque nós temos que cada vez mais preservar as nossas nascentes, não só essa aqui, mas todas no nosso município. Gente, então é isso, essa obra, no primeiro projeto arquitetônico dessa loja, o projeto feito como um todo, tinha duas, acho que represa o Bastia de Contenção, que era na parte superior da pista, e ocupar um espaço, até onde a população daquele bairro está fazendo uma praça com recursos da própria população daquele bairro do Mar e a Luísa, plantio de grama, é um projeto de construir uma praça, e essa piscina de contenção, essa lagoa de contenção, ia usar a parte superior. Peguei o projeto, coloquei debaixo do braço, fui falar com o Ministério Público do Meio Ambiente, doutor Monteiro, e na proposta que colocasse na parte inferior, não na parte superior, seriam duas na parte de cima, agora vai ser uma na parte de baixo. No primeiro momento, ele ficou meio reticente, apresentamos um novo projeto para ele, ele concordou com a mudança, e só nessa mudança a prefeitura teve uma economia de mais de R$ 400 mil nessa mudança. Ali, quando chove, quando chovia, ou chove ainda, porque não terminou as obras ainda, ficava difícil para as pessoas passarem naquele espaço, porque não tinha na parte as galerias fluviais, e agora estão uns tubos enormes, acho que é de mil milímetros, se não me engano, 600 milímetros cada um, que vai aumentar a vazão, e tirar principalmente da preservação do meio ambiente, que é o Corre do Cupim, que estava totalmente assoreado. Então, com certeza, quem ganha é o meio ambiente e a população daquela região. Rapidamente também dizer, presidente, Jefferson Achuda, foi um prazer fazer parte desta mesa, junto com o vice-presidente, Tenente Santana, junto com o segundo secretário, Edson Hell, com certeza, o presidente soube representar essa casa aqui como um todo, vários temas polêmicos que foram alencados dentro dessa casa, e a sociedade lá fora tinha um eco muito grande, às vezes positivo, às vezes negativo, nem sempre é positivo, nem sempre é negativo, mas o presidente nunca se furtou de falar, de responder, de dizer qual era a posição dessa casa, qual era o projeto que está sendo votado. Então, parabéns a você, presidente, que soube representar, com certeza, essa casa. Essa casa, por mais crítica que nós recebemos, o Tribunal de Contas do Estado aponta essa casa aqui nos últimos anos como exemplo de gestão, como exemplo de trabalho. Apontamento, às vezes, usa como modelo a Câmara Municipal de Araraquara, não é isso, presidente? Como modelo, então, quero parabenizar, presidente, obrigado por fazer parte desta mesa e um novo desafio para a gente que está chegando para a nova mesa. Quero também dizer a todos, moradores da nossa cidade, que tem um ano 2019 com muita esperança, com muita paz, com muita saúde, é isso que eu quero para a nossa população, um ano de esperança, porque vem uma nova administração nacional que possa, passou o processo eleitoral, que possa, com certeza, responder aos anseios da nossa população, aos anseios da nossa sociedade como um todo, não só de Araraquara, mas do país. Então, é isso que eu espero, é essa esperança de paz, paz, acho que todo mundo precisa de paz, todo mundo precisa de viver com muita paz para que tenha paz no seu coração e consiga passar essa paz e levar alegria a todos que precisam e necessitam. Então, espero que a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo e aos vereadores dessa casa, aos funcionários dessa casa, a todos os funcionários do público da administração, a nossa população araraquarense, nos desejar um feliz Natal e um ano novo com muita esperança e com muita paz. Obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto